Oi, boa tarde, Bárbara. Quase falei Petra. Não tem problema, não tem problema. Boa tarde, Bárbara e todos os nossos ouvintes. Sim, é isso mesmo. A gente pensou falar um pouco mais global, porque tinha muitas questões de estilo de vida saindo por aí. Você queria falar alguma coisa a mais? Não, era isso mesmo. Eu dei um spoiler aqui contando que a gente ia falar disso, mas que resolvemos expandir esse assunto e eu queria saber por onde você quer começar. Bom, vamos começar pelo estilo de vida em geral, porque tem três elementos que realmente são extremamente importantes na nossa vida, que tem uma relação bastante... tem uma relação, ou seja, afeta a nossa saúde. E, inclusive, pode afetar as doenças que a gente desenvolve, que são alimentação, exercício, o seu grau de atividade física e o estresse. Quando a gente já fala estilo de vida, Bárbara, eu acho que a gente já pode... tem um ponto muito importante que é levar em consideração o seguinte. Falou o termo estilo de vida, parece uma opção, uma escolha. E sim, é uma opção e uma escolha para quem pode. Ou seja, nesse quesito, nós já estamos separando e mostrando claramente que existe uma diferença muito grande entre as pessoas que estão mais acima ou mais abaixo dessa divisão socioeconômica que a gente tem, entre a riqueza e a pobreza. Ou seja, quanto mais rico, mais opções você tem, sim, de poder escolher um estilo de vida mais saudável. Ou seja, uma alimentação melhor e atividade física. O estresse é uma coisa mais complicada, porque o que a gente fala... O estresse que deveria ser saudável é aquele estresse momentâneo. É curto prazo, ele vem, vai embora, vem, vai embora, isso é saudável. Mas isso também precisa estar muito em cima, nessa cadeia socioeconômica, para não ser afetado por isso. Agora, o estresse crônico faz muito mal para a nossa saúde. E está relacionado com uma série de doenças que a gente pode desenvolver. Então, o ideal é que a gente tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física e não esteja exposto ao estresse crônico. O que é quase impossível, a questão do estresse crônico. É porque não é uma escolha, né? É isso que você falou, assim. Tem gente que não pode escolher. Ah, estou num trabalho estressante, vou sair dessa situação porque está me causando estresse. Não posso, preciso comer, preciso pagar minhas contas. Exatamente. É exatamente nesse ponto. Então, muitos não têm essa opção. Do estresse crônico, parece que está assunto transversal na sociedade inteira. E da alimentação e da atividade física, quanto mais embaixo você está, menos tempo e menos dinheiro você tem para poder ter essa opção. Ou seja, os ricos saem ganhando nessa história, sem sombra de dúvida. Mas tem uma questão extremamente irônica e paradoxal nisso tudo. Ou seja, o estilo de vida do indivíduo rico já leva ele a condições melhores e ajuda ele a prevenir uma série de problemas. Com certeza. Só que aí, quando você pega a relação entre a renda per capita dos países e a incidência de câncer, a gente percebe claramente que existe uma relação direta. E os países ricos têm muito mais câncer do que os países pobres. O Brasil, para você ter uma ideia, tem mais, um pouco mais de câncer do que muitos países bem mais pobres que ele, mas tem muito menos que países bem mais ricos. Então, existe uma questão irônica que a riqueza ajuda em algumas questões, mas não necessariamente em outras. Aí, a gente levando essa consideração da história do estilo de vida, só para fazer um contraponto e para as pessoas poderem refletir nisso. Ou seja, até mesmo os países ricos estão carecendo de estudar as doenças que eles têm a fundo para poder trabalhar nas causas, descobrir as causas, trabalhar as causas para prevenir que essas doenças venham. Mas, obviamente, que tem muitas doenças que hoje estão crescendo no mundo inteiro. Como, por exemplo, o que você falou sobre a obesidade. A obesidade, principalmente essa que se encontra na cintura, ela está crescendo em quase todos os países do mundo. E junto com isso, o que vem? Vem diabetes. É a disparada número 1. Hipertensão, as doenças cardiovasculares, muitas dessas juntas. E é curioso que as pessoas normalmente pensam no estilo de vida, não só nessas doenças, né, como pressão alta, hipertensão, diabetes. Elas pensam muito nas questões dos transtornos mentais. E eu cada vez mais penso que nós deveríamos, não era dizer transtornos mentais, é falar doença mental. Porque essa separação, ela não faz mais sentido. E olha só, por exemplo, depressão e ansiedade são dois transtornos, mas o transtorno de ansiedade é uma doença. O transtorno depressivo é uma outra doença, e são doenças extremamente complexas. E esse termo transtorno parece que diminui um pouco a gravidade da coisa, né, Cláudia? Ah, um transtorno é menor que uma doença. Exato, porque é um transtorno, né, estou transtornado, passa. Parece que é uma coisa que vem do além, a minha mente está além, a minha mente não é o meu corpo, e eu consigo tratar disso. Não, não é tão simples assim. São doenças, duas doenças extremamente complexas, e que precisam ser lidadas com essa complexidade. Ou seja, você não tem, não existe uma resposta simples para tratá-las. Mas assim, Bárbara, se é estou deprimida, ou seja, você está realmente em depressão, ou com transtorno de ansiedade, porque você está num relacionamento, ou está num trabalho que você odeia e você precisa sair disso, a solução é fácil, se você tem como adquirir essa solução. Você vai lá, termina o relacionamento, muda de trabalho, vai desaparecer. Mas, na maioria dos casos, não é tão simples assim. Ou seja, você não vai conseguir resolver esse problema, digamos, desse seu estilo de vida, né, você não troca de estilo de vida para um quesito, um fator da sua vida, e você consegue resolver o seu problema, não é assim que você vai conseguir fazer. Então, isso é extremamente complicado. A gente tem que levar isso em consideração, acabar com esse estigma falando doença mental. Mas aí, vamos entrar nas redes sociais, nas telas? Podemos entrar, porque, assim, está roubando todo o nosso tempo, né? Exato. Para quem está deixando ter o seu tempo roubado. Por isso que eu sempre gosto de dizer que você, ou você domina o celular para o seu benefício, ou você acaba se perdendo para ele e só recebendo os malefícios disso. E esse assunto vem sendo muito estudado. E, recentemente, principalmente essa semana, muitos relatórios saíram e que mostram o quê? O celular, a internet, o smartphone, ele traz muitos benefícios. E, como os artigos, eles misturam as boas condutas que você tem em relação a ele e as péssimas, a gente não consegue separar muitas das coisas. Mas, então, tem algumas coisas que a gente tem a certeza. Se você está sentindo mais sintomas de ansiedade ou de depressão pelo uso, é lógico que está te fazendo mal. No quesito, assim, individual, você com você mesmo. Mas eu fiquei curiosa para saber os benefícios, hein? Ó, os benefícios. Por exemplo, para pesquisa. Eu que trabalho com isso, é absurdo a quantidade de informação de qualidade que eu tenho acesso e que, antigamente, tinha que vir por bibliotecas, intercâmbios de bibliotecas em papel, ou então em filme, para depois eu imprimir e ter acesso. Mas isso a gente não está falando da internet, de modo geral? Eu digo assim, em relação ao smartphone, me parece que os benefícios têm muito mais a ver com a facilidade das coisas. Mas a que custo? Exatamente, tem esse ponto. Exatamente isso. Por exemplo, ter esse tempo de tela. A pessoa não pode exagerar nesse tempo de tela. Principalmente se ela estiver com outras pessoas. Esses estudos, mas esses estudos mostram claramente que um dos grandes problemas, Bárbara, o problema que é assim, é indiscutível, e que todos eles chegam num consenso e todos os resultados, é que o uso da rede social está diretamente relacionado a sintomas de depressão. Esse é o mais claro de todos. Por causa da maneira como as pessoas... É o efeito da rede social, principalmente o Instagram. Olha só, é importante fazer também essas diferenciações, né, Cláudia? Porque, por exemplo, a gente tem a internet em si, que trouxe todas essas facilidades que você colocou aí. Tem o smartphone e o tempo de tela e a relação que a gente tem com ele. E dentro do smartphone tem cada rede social e como ela opera dentro da gente, né? Essa relação que a gente estabelece com elas. Exato. E a gente pode colocar, na verdade, hoje em dia, o Instagram e o TikTok praticamente juntos. Embora quem use mais o TikTok são as gerações mais novas, e são elas que a gente precisa tomar mais cuidado. Porque, por exemplo, é muito claro que as meninas, crianças e adolescentes são as que mais sofrem com o uso das redes sociais. Que sofrem más influências, tanto do Instagram quanto do TikTok. Mas um benefício que existe do uso do celular são essas meninas poderem também engajarem com os seus amigos e amigas. Em mensagens, em vídeos, em outro tipo de troca. E isso não é uma coisa ruim. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. E é a nova geração que vem digital. Então, a gente não pode querer destruir isso delas. É lógico que quanto mais você deixa para mais tarde você expor à criança a utilização dessas telas, melhor. Mas essa questão da rede social que é destacada para os meninos continua sendo a questão do videogame. E mostra que, mas a utilização de videogame educacional está diretamente relacionada com melhores notas. E dos videogames que não são educacionais, está diretamente relacionada com piores notas. Olha só, tudo depende do uso, então, né? Agora, mesmo um smartphone ou uma tela com internet, quando as crianças e os pais estão juntos fazendo uma atividade, isso gera, está diretamente relacionado com as melhores notas das crianças e dos adolescentes na escola. Ou seja, não tem só coisa ruim. É a famosa moderação, né, Bárbara? Pois é, e por falar em moderação, você vai falar também de um relatório, né? Com recomendação de tela. Um relatório que saiu aí pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina. O que esse relatório diz para a gente, Cláudia? Então, ele disse exatamente isso que eu te disse sobre o videogame, sobre os pais com os filhos em atividade de tela e sobre as meninas, principalmente, com redes sociais. Eles baseiam nisso, mas, pasme, o que eles mais frisaram é o seguinte. 95% dos artigos científicos publicados nessa área tem um viés muito forte por algum ponto de vista. Então, precisa ter muito mais rigidez na hora de se fazer esses artigos, para realmente entender quais são os problemas, aonde estão os problemas, aonde estão os benefícios, para que a gente possa avançar. Então, a recomendação continua. Como a gente não sabe exatamente quais são os malefícios exatos e claros, com crianças você tem que tomar muito mais cuidado. Então, aquela política do Brasil ou de São Paulo, não sei, de tentar deixar o celular fora da escola até o nono ano, é essencial, porque essas crianças não precisam estar na tela. E, se precisarem, elas podem ter uma tela da escola. E isso é uma das coisas, uma das questões fundamentais nessa questão de proteger as crianças desse uso. Mas, de novo, mesmo os adolescentes, quem são responsáveis por esse horário de tela são os pais, não são os próprios adolescentes. Sim. Eles ainda não podem ser considerados adultos. E aí, isso entra em um ponto também que você colocou, que é uma coisa é o que os governos precisam fazer para descobrir as causas e prevenir as doenças. E outra coisa, bem diferente, é o que cada um pode fazer enquanto indivíduo, que tem a ver também com aquilo que você falou no início sobre as escolhas. Tem gente que tem escolha e tem gente que não tem. Ou seja, estilo de vida e saúde também está diretamente relacionado à desigualdade social, a privilégios, a quem pode escolher. Quem pode escolher e quem não pode escolher. E aí as pessoas confundem. Porque, por exemplo, elas acham que... Imagine só, você começa a entrar num quadro que ou é um transtorno de ansiedade ou depressão. E aí você tenta fazer várias atividades, tenta mudar o seu estilo de vida de acordo com o que você pode. E você não consegue uma melhora. E aí você pode se martelar e achar transtorno mental. É uma coisa que a minha mente tem o poder do além. Eu tenho o poder de controlar a minha mente, meu corpo, e não vou ficar com depressão. E você tenta, você tenta e você não consegue. Por quê? Porque não existe esse além. E se você estivesse lidando com essa ansiedade, essa depressão, como as pessoas lidam com os exames objetivos de diabetes, diabetes de hipertensão, você estaria tendo os cuidados mais adequados antes. E são as terapias específicas que podem tratar e medicações. Só que existe muito preconceito. Porque as pessoas ainda acham que o que é mental não é físico. Mas é físico. Claramente que é físico. E não tem como escapar disso. Acho que são algumas barreiras que a gente está aprendendo, talvez, que não existem. Seja essa coisa do físico e do mental, seja até abrangendo um pouco mais essa questão, para a questão da natureza. O Ailton Krenak fala muito sobre isso, como se a nós estamos aqui, a natureza está ali. Não, peraí, é todo mundo natureza. E o corpo talvez seja a mesma coisa. O mental, o físico é tudo a mesma coisa. Está tudo interligado. Não, é tudo exatamente a mesma coisa. Não tem como. Mas tem gente que ainda tem essa ilusão. E essa má informação. E como existem, mesmo na medicina, dentro da própria medicina, ou dentro dos profissionais de saúde, tem muitos que negam as doenças mentais. Tem muitos que dizem que faz parte da nossa vida. Mas se faz parte da nossa vida, como faz parte da nossa vida poder ficar diabético, hipertenso, ter uma doença cardiovascular, você trata. Você trata delas. E se todas essas, por exemplo, não têm cura, mas você consegue controlar os sintomas, que seja com medicação, você vai precisar tratar com medicação. Então, por que tanto preconceito? Porque as pessoas ainda acham que essa mente eu posso controlar do além. mas o meu sangue, a minha insulina e os meus movimentos, a válvula, o coração, eu não posso. Então, eu aceito daqui para baixo do pescoço. Eu não consigo e eu aceito a medicação. E daqui do pescoço para cima, eu não aceito. Muito bom, Cláudia. Então, é muito... Essa educação científica a gente precisa para destruir esses preconceitos. Com certeza. Porque são maléficos para todo mundo, para cada indivíduo dessa sociedade como um todo que está sofrendo com alguma coisa dessas, ou ver alguém sofrendo. Sim, muito bom, muito válida a sua fala. Muito obrigada. E uma ótima semana para você. Um grande abraço. Tchau, querida. Para vocês também, boa semana. Cláudia Feitosa Santana, todo sábado aqui no Revista CBN, no quadro Consciência no Cotidiano. grande abraço. Continua.